Estamos aqui na Vila Vinhamadio Vila Vinhamadio 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 É a pronúncia correta Como é que está aí dirigindo, amor? Na Toscana Faltou um caminhozinho melhor, né? Que esses Fiat aqui não prestam não Que propaganda Se fosse Vox Se fosse Hyundai Olha, Vila Vinhamadio chegando Aqui já é a produção Olha que legal Voltando Vila 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 Schumacher na Itália Vert participando Voltando na Ativa E a vista é sempre maravilhosa Parece que é uma plantação de azeitona Agora nós vamos lá conhecer o bebê vinho